Imagina só que legal você preencher um formulário com um link, a inteligência artificial criar uma notícia, você utilizar automações para enviar isso nas suas redes sociais. É basicamente isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje, utilizando o Google Formulário, o Taskade e toda a inteligência artificial do Taskade, o N8N e o Notion para publicar notícias no Discord e no Telegram. Curtiu? Então fica comigo que a gente já vai começar. Seja muito bem-vindo, Produtivo. Eu sou o Daniel e esse é o Produtivme, o canal da produtividade. Antes de mais nada, eu queria aqui só repassar o fluxo do que a gente vai fazer. Lembrando que nesse exemplo aqui, a gente vai mostrar uma integração que no final vai enviar mensagens para o Telegram e para o Discord, mas é óbvio que você, com o que você vai aprender aqui, você pode depois adaptar isso para outras ferramentas, para outras formas, porque o principal aqui é o que a gente vai usar, o Taskade, a automação do Taskade e a inteligência artificial. É incrível e você vai entender melhor, tá? Mas só para a gente repassar então, para a gente abrir esse primeiro bloco entendendo o que a gente vai fazer, a gente vai começar por aqui. A gente vai ter um formulário do Google Forms que você vai preencher ali com o link e o nome da ferramenta. Obviamente, né? Eu estou adaptando isso para o nosso cenário, é uma automação que eu vou usar aqui no meu dia a dia, na vida real. Aí o que vai acontecer? Quando o formulário for preenchido, o Taskade vai fazer a leitura desse formulário graças às automações do Taskade. Vamos ver passo a passo, tá? O que vai acontecer? O Taskade, ele vai ativar a integração e vai usar a inteligência artificial para ler o link que eu vou colocar e fazer o processamento de acordo com o meu agente de IA, tá? Então a gente vai configurar a inteligência artificial para que ele use esses recursos, consiga ler o link e criar uma notícia para a gente poder publicar, tá? Então depois que a inteligência artificial é utilizada, ele vai devolver a informação aqui para a automação e aí a automação vai para a segunda parte, que é quando ele vai enviar essa informação para o N8N, que é uma ferramenta que, se você não conhece, tem vários vídeos aqui no canal, e essa ferramenta vai colocar essa informação, né? Esse resultado do que a inteligência artificial gerou, ele vai jogar para dentro do nosso Notion. No Notion eu vou ter alguns controles, tá? Então dentro do Notion eu vou ter o controle aqui do artigo original, é o texto, né, que ele criou, e aí eu vou ter um controle para colocar aqui se é um rascunho, se é para enviar ou se vai ser, ou se já foi enviado. Tudo isso a gente vai fazer, tá? Aí o que vai acontecer? O N8N vai ter uma outra integração que vai ler a informação do Notion e vai enviar nas nossas redes sociais, nesse caso aqui, nos nossos grupos, né, do Telegram e do Discord. Então, você está convidado para fazer parte aqui dessa jornada, é um conteúdo mais técnico, mas pode ter certeza, vai valer muito a pena acompanhar etapa por etapa, porque daqui vai te dar vários insights para você automatizar coisas, tanto do seu dia a dia, né, da sua vida pessoal. Agora, se você for profissional, esse vídeo realmente é para você, porque tem várias coisas aqui que você pode pegar os conceitos e adaptar para a sua realidade, beleza? Já deixa o like aqui nesse vídeo, já se inscreve no canal para você não perder nada e vamos começar aqui no nosso fluxo. Então vamos lá, produtivos, vamos começar do começo aqui. A primeira coisa que a gente vai criar é um formulário do Google Forms, tá? Porque você vai ver no próximo passo que ele funciona perfeitamente com o Tascade, beleza? Eu já criei um aqui, porque eu não sei se eu te contei, mas essa automação já funciona para a gente, eu vou recriar para você entender como funciona, mas eu vou criar basicamente aqui do zero, tá? Então eu já tenho o envio de notícia, mas você pode fazer o seguinte, ó, no seu Google Drive você clica com o botão direito, vem aqui, formulário do Google, só clicar, ele já vai abrir um formulário. Eu vou colocar o nome dele aqui de envio de notícia 2, beleza? Você pode colocar o nome que você quiser aqui, na verdade, no meu caso, só quem manda notícia sou eu e minha equipe, né? Então, sempre que a gente vê uma notícia interessante, a gente coloca o link aqui para facilitar, e aí você pode colocar uma descrição. Formulário para o envio de notícias, ok? Beleza. A segunda parte é, a gente vai pegar esse bloco aqui, a gente vai mudar de múltipla escolha para a resposta curta, tá? Então eu posso colocar aqui, ó, link da notícia, tá? E aí, o que você pode fazer? Primeira coisa, colocar como obrigatório, tá? Para que o formulário não possa ser enviado sem que seja preenchido, clica aqui nas mais opções, vem em validação da resposta. Na validação das respostas, você pode colocar aqui que o texto, e aqui você vai colocar que é um URL. Então, ele só vai aceitar se for um link de uma notícia. Outra coisa que eu vou fazer aqui, específico para minha automação, é clicar aqui no mais, colocar um novo campo, colocar que ele é uma resposta curta, e eu coloco aqui qual é o nome da ferramenta, tá? Isso é importante para o meu fluxo, beleza? Mas você vai adaptar para as perguntas que façam sentido para o seu negócio, ok? Eu vou colocar aqui como obrigatório, e é isso. Basicamente, a parte do formulário é essa. Se você quiser já testar, você pode clicar aqui em visualizar, e aí você vai ter aqui o seu formulário, é só você copiar o link, e você vai sempre usar esse mesmo formulário, beleza? Essa primeira parte foi fácil, é só isso que a gente precisa fazer. A próxima parte a gente vai fazer agora no Tascade, beleza? Então vamos lá, produtivos, a gente criou o nosso formulário, e agora eu já estou aqui dentro do Tascade, tá? Lembrando, nós temos inúmeros vídeos aqui do Tascade, mostrando sobre como funcionam os agentes, como funcionam as visualizações. Olha, tem muito vídeo aqui, vale a pena você conhecer essa ferramenta, beleza? Vale ressaltar também que eu estou usando o plano pago do Tascade, porque no plano pago você tem todos os recursos, ok? Então, o Tascade tem como você usar a inteligência artificial de forma limitada no plano grátis, tem ali um limite de uso por mês, mas no meu caso aqui eu estou usando o plano pago, porque faz muito sentido para mim, se você tem uma empresa, tem um negócio, pode fazer muito sentido para você também, beleza? Então vamos lá, o que a gente vai fazer? Antes de mais nada, a gente vai criar um agente de IA, né? Novamente, temos vários vídeos explicando o que é detalhadamente, mas, em resumo, um agente de IA, ele é diferente do que simplesmente um prompt, por quê? Vamos lá, vamos começar assim, ó. Aqui em cima, dentro desse projeto, empresa Acme, eu vou clicar em agentes de IA, não tem nada cadastrado ainda. Eu vou clicar aqui em criar um agente. Então o Tascade, quando você vai criar um agente, ele já tem várias configurações prontas, vale a pena você dar uma olhada, por exemplo, marketing, um profissional de marketing, especialista em SEO, escritor de blog, de SEO, enfim. A gente vai começar do zero, né? Você pode até, inclusive, gerar com IA, que a gente já explicou em outro vídeo, mas eu vou criar do zero, tá? E o que é isso exatamente? O que é um agente de IA? Um agente de IA é um conjunto de prompt, de base de conhecimento, de gatilhos que você pode usar, e aquela configuração fica salvo e sempre que você vai fazer uma nova consulta usando aquele agente, ele já tem um contexto muito maior. Evita você ficar digitando toda hora o prompt e faz com que ele tenha um conhecimento aprimorado, tá? Então vamos começar a criar o nosso agente, tá? Então primeiro, você pode colocar um avatar aqui e aqui eu vou colocar news, porque a gente vai enviar notícia, eu vou colocar esse jornalzinho. Posso chamar ele aqui, por exemplo, de agente de notícias. E aí, pessoal, eu já tenho um prompt aqui pronto, tá? Eu vou falar parcialmente sobre ele, tá? E aí a gente tem aqui, ó, você é Daniel, especialista em ferramentas de produtividade. Você tem um site chamado Produtivo e o seu público é chamado de Produtivos. Sempre que possível, você começa com texto Olá Produtivo. Faz parte aqui do que a gente faz. Nosso objetivo é manter nossas comunidades bem informadas. Atualmente, temos perfis no Discord, Telegram e também em fóruns dentro do nosso próprio site. As ferramentas de produtividade, que tá até errado, ó, estão em constantes atualizações, por isso, vou mandar o link do artigo do site dessas ferramentas. Você fará a leitura do link e reescreverá a notícia com o nosso padrão. Então, tá aqui a lógica que ele vai utilizar, tá vendo? O comando que eu tô utilizando. As ferramentas de produtividade estão em constantes atualizações. Por isso, vou te mandar o link do artigo do site dessas ferramentas. Você fará a leitura do link e reescreverá a notícia com o nosso padrão. É basicamente isso que a gente vai fazer. E aí, pessoal, aqui a gente tem várias coisas, outras coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, tom. Então, eu posso vir aqui e escolher qual que é o tom que a gente usa. aqui no Produtiv.me é otimista. Padrão, a língua vai ser portuguesa aqui no nosso caso, né? E aí, eu posso atualizar. Então, eu criei um agente, o agente de notícias. Se eu quiser, pessoal, eu posso colocar algumas outras ferramentas aqui, tá? Eu posso colocar pra criar um projeto, posso usar uma inteligência artificial pra ler, posso mandar mensagem, enfim. Em algum momento, a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso. Além disso, eu posso vir aqui e colocar conhecimento, por exemplo. Eu vou habilitar o conhecimento e vou colocar aqui, por exemplo, um link. Vou falar assim, olha, pra você conhecer mais sobre o meu contexto, né? O contexto da minha empresa, eu vou colocar o link aqui do Produtiv.me pra ele usar isso como base de dados também. Então, eu coloquei o Produtiv.me aqui. Como você pode ver, ele já tá aqui, ó, Produtiv.me. E aí, quando ele for, né, executar, ele já vai pegar a base de conhecimento que ele tem do meu site e vai utilizar isso pra gerar mais informações. Você poderia colocar um site de concorrente, poderia colocar um site de referência, enfim. Além disso, você pode criar comandos, eu já mostrei isso em outros vídeos, não vai ser o que a gente vai fazer nesse caso aqui. Pode compartilhar, pode pegar modelos de prompt e usar na automação, tá? Então, assim, o que a gente fez nessa etapa foi configurar o nosso agente que é como se fosse um conjunto de configurações que vão fazer com que nossa IA seja muito mais precisa, beleza? Então, nessa parte, a gente já configurou o agente de notícias e agora a gente vai pro nosso próximo passo. Então, vamos lá, Produtivos. Vamos continuar. Lembrando, deixa o like aqui nesse vídeo, inscreva-se no nosso canal. Se aparecer alguma coisa de hype aí pra você, clica também porque é um recurso novo do YouTube e eu tô louco pra saber o que que ele faz. Então, me ajuda aí, tá? Se não aparecer, tudo bem. Deixa nos comentários aí se não apareceu pra eu saber, beleza? Bom, de toda forma, agora a gente vai começar a trabalhar com as automações. Então, dentro do próprio projeto aqui, Empresa Acme, em cima a gente tem automações. Então, vou clicar aqui e o que são exatamente as automações? Novamente, temos vídeo específico mostrando isso, tá? Mas as automações, elas permitem que você faça coisas dentro do Taskade passo a passo. É isso que a gente vai ver aqui, tá? Então, você pode clicar em Criar Automação. Novamente, ele tem vários modelos aqui prontos, mas a gente vai começar do zero, tá? E, em resumo, ele faz o seguinte. Quando isso acontecer, faça isso. Então, quando um determinado gatilho acontecer, como, por exemplo, um formulário do Google Forms for preenchido, ele vai fazer tal etapa, beleza? É basicamente assim que funciona. Então, vamos começar assim, ó. Vamos clicar em Adicionar Gatilho. Aí, ele tem vários, né? Então, Webhook, gatilho de agente, a tarefa foi completa, teve um novo comentário, enfim, pessoal, tem muita coisa. E, cada vez mais, o Taskade tá incluindo novas informações, mas, nesse caso específico aqui, a gente vai vir aqui no Google Forms New Response, porque, basicamente, é, ele vai ficar ali de tempos em tempos analisando a informação do Google Forms. Quando ele entender que tem uma nova coisa lá, ele vai fazer o processamento. Então, vou clicar aqui em New Response, ele vai mostrar aqui as informações, tá? Aí, ele vai falar o seguinte, olha, beleza, você vai conectar-se ao Google Forms, né? Então, ele precisa conectar com a sua conta do Google. Então, eu vou vir aqui em Escolher, aqui eu já tenho uma conta, né? Então, eu vou clicar aqui e aí, vou procurar, então, qual que é a trigger, né? Qual que é o gatilho quando eu tiver uma nova resposta e aqui eu vou procurar, ó, envio de notícia 2. Lembra que a gente criou agora há pouco? Tá feito, tá configurado, tá? O que eu recomendo por uma questão de boa prática é você renomear esse tapa, né? Esse step. Então, aqui eu vou colocar, né? Clique ali, nova resposta do Google Forms, tá? Então, salvei aqui. Então, beleza, a gente já tem aqui configurado o nosso gatilho. Então, recebemos uma nova resposta lá no Google Forms? Ótimo. Então, agora a gente vai partir para a próxima etapa. E o que ele vai fazer nessa próxima etapa? Então, eu venho aqui no fazem isso, clico aqui e agora a gente vai vir aqui nessa seção do Taskade A e vai perguntar para um agente, né? Então, é Ask Agents para que ele pegue aquela informação que ele processou e vai processar, na verdade, ele pega aquela informação do formulário e vai processar usando o agente de inteligência artificial. Então, vem aqui Ask Agents, ele vai, né, ser essa ação aqui, ele vai perguntar assim, tá, mas para qual agente você quer responder? E aqui a gente só tem o agente de notícias cadastrado. Então, cliquei aqui, agente de notícias. E aí, ele vai me dar o input. O que é o input? É qual é o comando que ele vai usar com esse agente. Então, olha só que legal. Eu vou colocar aqui, ó, você vai ler o seguinte link, aí eu venho aqui, então eu estou falando para ele, ó, você vai ler o seguinte link, qual que é o link? Eu não sei, porque é uma variável, né? A cada momento que eu preencher o formulário, ele vai ser um link diferente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no mais, e aí ele vai aparecer as informações. Então, olha só que legal, ele está falando assim, nova resposta do Google Forms, ele me dá quatro saídas, quatro variáveis. Quem respondeu o e-mail, qual foi a última data de submissão, na verdade, qual foi a data de submissão, ou seja, quando foi enviado, a pergunta, link da notícia, ou a pergunta, qual é o nome da ferramenta? Nesse caso, é o link da notícia. Então, aqui ele virou uma variável, você vai ler o seguinte link, e aí tem um link. E aí, eu vou colocar aqui, a ferramenta em questão, é, dois pontos, vem aqui, e coloca qual é o nome da ferramenta. Está feito, está configurado. É isso, aí eu posso vir aqui, renomear, né? Por boa prática, posso colocar o seguinte, processa, e arco, tá? Salvei, e agora, eu vou colocar mais um step, porque o que aconteceu aqui? Eu preenchi o formulário, ele leu a informação, ele jogou essa informação para dentro da inteligência artificial, ela fez o processamento, só que dentro do nosso fluxo, do que a gente programou aqui, o próximo passo é ele enviar isso para dentro do N8N, beleza? Então, como que funciona essa configuração? Ela é um pouco mais técnica, mas eu vou te explicar passo a passo, beleza? Ok, produtivo, agora, eu estou dentro de uma ferramenta chamada N8N, nós já fizemos vários vídeos falando sobre ela aqui também, tá? No meu caso, eu uso ele auto hospedado dentro de um servidor aqui nosso, beleza? Isso é importante você saber também, tá? Porque o N8N, ele tem versões onde você pode hospedar dentro do servidor do N8N, e versões que você pode contratar um serviço de um servidor, né? Um VPS da vida e instalar dentro do seu próprio servidor, beleza? É um processo um pouco complexo, mas que possivelmente vai ser o melhor, porque tem o melhor custo-benefício se você for utilizar bastante o N8N, beleza? Mas basicamente, o que você precisa saber? Aqui é bem simples, tá? O que que ele faz? Ele vai receber as informações que o Tascade vai enviar, por isso que daqui a pouco a gente volta lá pra você ver o que que a gente tem que fazer lá, e depois ele vai levar essa informação que veio do Tascade pro Notion. Então o N8N é como se fosse uma ponte entre uma ferramenta e outra, tá? Ele vai ser ponte três vezes aqui, por assim dizer, né? Ele vai ser dessa primeira vez onde ele vai pegar a informação do Tascade e levar pro Notion, depois ele vai pegar do Notion e enviar pra cada uma das redes sociais, né? Então são três integrações que a gente vai trabalhar aqui, beleza? Então o que que a gente vai fazer aqui no N8N, tá? Vou clicar aqui no mais, vou colocar aqui um nó de webhook, que é esse cara aqui, ó. Então o que que é um webhook, tá pessoal? Assim, tecnicamente, ele é um link que ele fica esperando receber uma informação, ele fica esperando bater alguma informação. Quando bate a informação, ele faz o processamento dessa informação, beleza? Então o que que a gente vai fazer, ó. Aqui a gente vai colocar o post, que é a forma como o Tascade funciona. Aqui onde tá o path, você pode colocar, por exemplo, o Tascade, ou no meu caso, como eu já tenho o Tascade, vou colocar Tascade 2. As outras informações você não precisa alterar, tá? O resto tá tudo certinho. O que vai acontecer é que ele vai te dar dois links, um de teste e um de produção, que é esse daqui, o production URL. esse production que a gente vai usar dentro do nosso Tascade. Então você pode clicar aqui que ele já copia pra gente, tá? Aí o que que a gente vai fazer também, tá? Pra facilitar o nosso processo. A gente vai criar um nó do Notion, porque quando o link bater aqui nesse webhook, na verdade as informações baterem dentro do webhook, ele vai pegar essas informações e vai salvar dentro do Notion. Então pra facilitar aqui, pra agilizar, eu vou copiar e vou colar o que eu já uso, né? O nó que eu já uso no Notion e você vai entender melhor. Então agora eu vou colar o Notion aqui, tá? Eu não vou... Porque no normal você vai ter que fazer isso aqui, ó. Clicar aqui, colocar aqui Notion, tá? Então cliquei no mais e coloquei Notion. Aqui você pode criar a database page, beleza? E aí você tem as configurações a serem feitas. Mas como eu já tenho pronto, eu vou colar aqui e vou conectar. Deixa eu te mostrar as configurações, tá? O que você tem que fazer no seu Notion pra funcionar. Lembrando, pra conectar a primeira vez o Notion com o N8N a gente tem vídeo aqui no nosso canal também pra você criar a credencial, tá? Então você vai abrir aqui e você vai fazer o seguinte. Você vai colocar o nome da sua conexão que você fez entre o N8N e o Notion. O resource é um database page. Operation aqui é um create, né? Então você vai criar uma nova página. Aí o database você vai colocar from list o nome da base de dados que você tem no Notion, certo? E aí aqui no título eu usei uma lógica que é o seguinte. Eu coloquei registro e a data 20 de setembro de 2024. Você pode colocar qualquer nome que você queira ou se quiser não precisa colocar nada, tá? O que você vai fazer é na coluna onde você vai salvar a informação que vai vir do Tascade você vai colocar no meu caso vai chamar artigo original o nome dessa base você vai colocar como rictext que é basicamente para ele aceitar caracteres especiais como por exemplo pular uma linha você vai falar que essa coluna é do tipo texto porque você pode selecionar e no final pessoal o texto que vai dentro você vai colocar essa expressão aqui json.buddy que é a forma que vai vir do Tascade para cá tá? Então óbvio que não dá para ver ainda porque não foi executado mas você vai colocar isso daqui json.buddy se eu não coloquei isso na descrição para vocês me cobrem que eu vou colocar tá? Então é só você colar isso daqui beleza? Isso daqui pessoal já é o suficiente eu vou salvar aqui para que ele pegue a informação que foi processada no Tascade usando inteligência artificial e coloque isso dentro do Notion para a gente beleza? Aí agora a gente vai voltar no Tascade lembrando que você precisa copiar esse link aqui do Webhook para que ele funcione beleza? Então vou salvar a informação aqui e aí eu já volto dentro do Tascade para a gente terminar de configurar a nossa automação voltamos para o Tascade vai ser assim vai para lá vem para cá e agora só relembrando a gente recebe uma resposta dentro do Google Forms a gente usa o Tascade o nosso agente de A para fazer o processamento da informação e aí a gente agora vai adicionar uma nova etapa porque a gente construiu o que vai acontecer dentro do N8N porém a gente vai precisar agora fazer com que exista esse caminho entre as ferramentas então a gente vai vir aqui em Add Step e aqui mais para baixo a gente tem o HTTP Send HTTP Request que é basicamente o que? olha abre uma conexão com um link externo mandando alguma informação então presta atenção que aqui é um pouco chatinho para configurar então você vai colocar na ação o Send HTTP Request o método é o Post que é o método que o Tascade utiliza aí aqui no URL a gente vai colar aquele URL que a gente copiou lá do N8N lembrando que é sempre o de produção então aqui ele mostrou o que ele vai fazer ele vai jogar aquela informação ele vai bater aquela informação ele vai enviar aquela informação para o work.productcloud.com barra webhook Tascade 2 que foi aquilo que eu configurei lá no nosso N8N beleza? aí vamos lá ainda tem mais configurações então agora a gente vai pular o Readers vai pular o Query e vai vir aqui no Body Type e vai colocar como JSON ou seja eu estou falando que tipo de linguagem eu vou utilizar para enviar a informação para outra ferramenta então o N8N ele usa o JSON beleza? aí o que a gente vai colocar aqui no nosso JSON Body que é basicamente a estrutura que a gente vai mandar as informações que a gente vai enviar então a gente vai fazer o seguinte eu vou abrir aqui um colchete vou colocar aqui entre aspas o Content fecha as aspas e coloca os dois pontos aí eu vou abrir as aspas novamente e vou vir aqui nas variáveis então o que que são as variáveis elas são aquelas informações que a gente tem daquela etapa da nova resposta do Google Forms e também agora tem uma nova etapa que é anterior que é o Process IA e aqui ele tem o Ask Agente Result então é o resultado na verdade aqui o resultado do processamento que ele fez com a inteligência artificial é isso que eu vou enviar para lá e eu sei que é confuso que parece muito técnico mas faz passo a passo que você vai ver o resultado beleza aí por último pessoal eu tenho que fechar aqui esse colchete então em resumo o que ele está fazendo envia uma requisição então envia uma informação através de um protocolo HTTP do tipo post para esse link o que você vai mandar é na linguagem do JSON que é a linguagem que o N820 entende e o que eu vou mandar é o resultado desse cara aqui é isso beleza nada mais que isso parece complexo mas você não precisa necessariamente nesse momento entender os detalhes técnicos tudo o que vai acontecer por trás das câmeras é só você agora fechar aqui salvar renomear acho que é legal você colocar um nome então envia notícia N8N e aí você vai ativar esse fluxo então a partir de agora ele funciona beleza só fazer isso e aí o próximo passo agora para a gente é ir no nosso Google Forms e colocar um link lá para que ele faça o processamento vamos fazer isso então então vamos lá uma coisa importante antes da gente testar de fato vem aqui no seu fluxo do N8N e ativa tá porque se você não ativar ele não vai funcionar então depois que ele estiver ativo aí sim você pode ir aqui no seu formulário e enviar notícias então a gente pode fazer um teste já colocando o link aqui e nesse caso eu vou usar um link do próprio Taskade então vou colar aqui o link sobre uma notícia do IA Teams né que são o time de agentes de IA e aí você vai colocar aqui qual que é o nome da ferramenta tá lembrando faça uma adaptação disso para o seu cenário né então você pode colocar mais perguntas como você viu né usar isso nas variáveis você pode montar um prompt que tá pronto para receber todas essas informações enfim tô fazendo o mais simples possível para você poder acompanhar e depois aprimorar beleza então vou clicar em enviar aqui e é isso o que a gente vai fazer agora é aguardar o processamento do Taskade que leva em média 15 minutos e aí a gente vai ver a magia acontecer beleza já volto assim que rodar para mostrar o que aconteceu e aí vai ser o momento da gente ir para o Notion também para ver como que estão as coisas por lá então vamos lá produtivos registro criado tá então o que aconteceu só lembrando preenchi o formulário no Google Forms o Taskade eu não precisei fazer nada nele nem estava aberto ele fez o processamento da informação jogou para o N8N o N8N fez com que essa informação fosse jogada aqui dentro do Notion tá e qual que é a estrutura que a gente tem aqui então a gente tem o nome lembra que eu coloquei o nome registro e a data aí eu tenho uma coluna que é o artigo original então foi isso que o Taskade mandou para o N8N e o N8N salvou no Notion então lembra o content tá aqui ó eu vou tirar essa informação então olá produtivo posso vir aqui e colocar um emoji vou colocar uma mãozinha olá produtivo a Taskade o Taskade anunciou recentemente grandes atualizações que prometem transformar a forma como você trabalha e utiliza suas tarefas vou dar um espaço aqui entre as novidades estão as equipes de IA referências de fontes para agentes e novos filtros de automação então estou formatando o texto então esse texto não é igual ao artigo original do Taskade ele usou toda aquela configuração que eu fiz no agente e criou no meu formato vou tirar esse carácter aqui olá produtivo Taskade posso colocar um emoji para ficar mais bonitinho aqui então coloquei aqui essas funcionalidades visam aumentar a precisão e eficiência posso colocar um negrito aqui Taskade para mais detalhes você pode conferir o artigo posso colocar aqui um link para facilitar os emojis eu poderia ter colocado lá no prompt para ele usar os emojis se você deseja aprender mais sobre a ferramenta ou o conteúdo do nosso site então aqui é que eu não mostrei todo o prompt porque ele é um pouco longo mas eu pedi para ele sempre colocar sobre a ferramenta e colocar um resumo do que é colocar o link do artigo original então esse texto quem fez foi o agente de A do Taskade ele simplesmente pegou a informação e jogou ah Daniel mas você teve que formatar o texto gastou ali um minuto um minuto e meio dois eu poderia ter aprimorado a nosso nosso agente para que ele já formate o texto com emoji que já pule linha que traga uma outra informação que traga um outro contexto tudo vai depender da forma como eu formato o meu agente tem muita coisa lá que realmente eu não mostrei para vocês até para não enviesar né eu quero que vocês pensem no prompt de vocês tá então até aqui a gente trouxe a informação beleza aí agora falando sobre o Notion lembrando se você não sabe nada sobre o Notion tem vídeo aqui no nosso canal também tá vamos colocar só o que não foi enviado e aqui no que não foi enviado eu tenho esse registro e aí o que eu fiz pessoal porque a gente vai ter que fazer as automações dentro do N8N então eu já tenho um que você preenche o formulário e joga para dentro do Notion no final tá e agora a gente vai criar outras duas na verdade já tenho criado vou mostrar para você como eu fiz que vão enviar as informações tanto para o Telegram quanto para o Discord tá então o que eu fiz aqui primeira coisa eu criei um controle né então quando o registro é criado ele cai como rascunho tanto aqui no enviar Telegram quanto no enviar Discord aí pessoal eu criei duas outras colunas aqui que vão fazer com que quando esse artigo for publicado for enviado ele vai colocar a data e o horário só para um controle realmente interno aqui beleza o que importa para a gente eu vou até ocultar essas colunas essa daqui essa daqui e no fórum eu vou deixar só essas duas colunas beleza porque o que vai acontecer eu tenho integrações que vão ler as informações do Telegram já vou te mostrar e aí com base nisso ele pega essa informação aqui e vai fazer o envio então vamos dar uma olhada lá no N8N como que eu fiz primeira do Telegram depois eu te mostro a do Discord beleza vamos lá ok já estou aqui no meu N8N tá e a automação ela já está ativa aqui ela já funciona beleza então como que ela funciona eu vou explicar conceitualmente depois a gente vê um exemplo prático tá aí pessoal se você quiser pô Daniel mas não entendi pô faz um vídeo mais detalhado vocês me avisam aqui no comentário e aí eu avalio aqui se a gente consegue fazer um vídeo mais detalhado passo a passo tá mas em resumo ele vai ler a informação do Notion então pegando do Product Cloud que é o meu na minha configuração do Notion né minha conexão ele vai pegar da database page né o recurso é uma página do database ele vai pegar quantos registros houverem da lista avisa a comunidade que é essa tabela que eu acabei de mostrar pra vocês aí por questão de processamento eu gosto sempre de trabalhar com um então eu limitei pra fazer a leitura de um registro por vez aí eu usei aqui um filtro manual né construído manual onde o enviar Telegram tem que ser igual a enviar significa isso se eu ler agora a informação eu não tenho nenhum enviar Telegram igual a enviar vamos supor que eu queira esse cara aqui enviar tá vendo aí o que que vai acontecer quando ele lê essa informação ele conseguiu pegar aquele registro o ID o nome o URL o status de enviar e o principal é o texto né aquele texto que tá naquela coluna né que é o artigo original ele tá agora aqui que é o texto que ele vai enviar pro Telegram beleza aí o que que vai acontecer ele vai abrir duas frentes aqui mas o que importa de fato é nessa primeira coluna ele vai usar só o artigo original não preciso das demais colunas então ele já pegou o texto do artigo original e aí pessoal eu fiz uma conexão entre o N8N e o Telegram é bem simples na verdade tá você cria um bot então enfim você pode olhar a documentação do próprio N8N pra fazer ah Daniel faz passo a passo pra ver como é que funciona comenta aí mas basicamente ele faz o que eu tenho o produto cloud bot que é o nome que eu dei pra minha conexão ele vai usar o recurso de mensagem vai enviar uma mensagem no produtive que é o nosso grupo lá no Telegram daqui a pouco eu te mostro enviando aquela mensagem tá vendo olha lá produtivo o Tascade anunciou recentemente tal 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 depois ele vai fazer um retorno aqui e devolver a informação porque aqui embaixo o que que eu fiz eu usei um set pra pegar o ID do Notion que é o que eu vou usar no final então em resumo tá pra resumir pra não ficar tão técnico ele lê as informações que precisam ser processadas no Notion aí ele vai enviar pro Telegram aqui em cima e vai salvar o ID do Notion aqui embaixo ah mas pra que que salvou o ID do Notion porque quando ele terminar de processar as duas partes tá quando ele bater aqui os dois inputs dele né entrada 1 entrada 2 bater e ele for pra frente ele vai pegar aquele registro do Notion e vai colocar como enviado é isso em resumo tá porque eu não posso senão a próxima vez que ele lê ele vai fazer de novo e a próxima vez que ele lê ele vai fazer de novo e a próxima vez que ele lê ele vai fazer de novo então vai ficar num loop infinito e meu grupo lá vai receber várias e várias e várias vezes a mesma mensagem não é o que a gente quer tá então vamos ver o que vai acontecer na prática aqui ó primeiro eu vou colocar pra executar tá então vou testar esse workflow ele vai ler as informações enviar no Telegram aqui no Notion ele vai mudar pra enviado pra que ele não envie novamente essa mensagem beleza e agora a gente vai ver no Telegram o que que aconteceu então ok produtivos já estamos aqui agora eu vou entrar no grupo do Produtiveme vou entrar aqui no geral e aqui está olha só lá produtivo o Tascade anunciou recentemente grandes atualizações tal emoji que eu coloquei aqui tal link pro artigo no Tascade a gente automatizou que a gente preencheu aquele formulário que ele foi lido pro Tascade que ele usou a gente de A que ele jogou pro Notion e agora tem uma automação que vai do Notion pro Telegram então isso facilitou muito o nosso processo tá eu acho que eu já tinha mandado essa notícia antes então eu vou só apagar aqui pra não ter problema tá mas eu já estou usando isso na prática olha quantas notícias a gente já mandou em questão de dois dias aqui e quanto que a gente está deixando os produtivos atualizados sobre as novidades então isso facilita bastante inclusive já fica o convite aí se você não faz parte ainda da nossa comunidade do Telegram se você quer ficar atualizado sobre as notícias que realmente importam pro nosso mundo de produtividade vem vem fazer parte aqui do nosso grupo do Telegram beleza vamos dar uma olhada como é que funciona essa mesma lógica só que no Discord então vamos lá produtivos pro Discord por incrível que pareça é quase a mesma lógica só vai mudar o nó aqui do Discord ele lê informação no Notion vai pegar essa coluna que é a coluna da mensagem vai enviar no Discord e vai voltar a informação pra esse nó do Merge que ele junta dois fluxos em um só aqui ele vai pegar o ID e depois ele devolve pro Notion atualizando que aquilo foi enviado então como que funciona aqui nesse caso no Notion vamos colocar isso aqui no meio vamos voltar aqui enviar Discord enviar aí aqui eu venho no fluxo vou testar ele ele já está ativo inclusive ele já roda a cada uma hora e aí ele vai fazer esse mesmo processo está lendo Notion aqui e vai fazer o envio da informação no Discord já enviou já devolveu já foi enviado vamos dar uma olhada no Discord como é que ficou e cá estamos no nosso Discord e olha só que legal olá produtivo Tascade anunciou tal 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 então é exatamente a mesma lógica só que aqui o que eu coloquei lá no final da mensagem enviado para automação com cópia para everyone para todo mundo aqui do nosso Discord ser notificado sobre isso mas a comunidade está atualizada com várias notícias inclusive se você usa o Discord se você quer fazer parte aqui dá uma olhada nos nossos links você pode fazer parte da nossa comunidade no Discord também onde você vai ficar atualizado com as principais notícias que realmente importam aqui para os produtivos beleza então só lembrando os links estão aqui na descrição e a gente conseguiu montar o nosso processo vamos só fazer uma revisão geral aqui de tudo que a gente fez para a gente encerrar esse case ok então produtivo vamos só fazer então uma revisão a gente saiu aqui do Google Forms preenchendo o formulário isso foi lido pelo Tascade pela automação que vai enviar para a inteligência artificial através da automação o agente que a gente criou lá atrás ele vai devolver essa informação para a automação que vai acionar o N8N aqui através de um webhook né e aí o que vai acontecer o N8N vai salvar essa informação no Notion que foi o que a gente viu ali a gente coloca como enviar e aí a gente tem outras duas automações no N8N uma para o Telegram ou para o Discord que faz o envio dessas informações então assim olhando aqui parece complexo mas você viu que se for passo a passo é extremamente simples e se você também é igual a gente que vai usar um plano premium do Tascade isso aqui é só a pontinha do Iceberg porque tem muitas e muitas coisas que podem ser feitas ali a gente só mostrou essa opção mas se você voltar dentro dos cases que a gente já fez aqui dá para fazer muita coisa internamente sem precisar do N8N sem precisar do Notion tem validações agora de IF lá dentro olha tem muita coisa ainda para a gente mostrar sobre o Tascade e está ficando cada vez mais difícil acompanhar porque é muita novidade é muito recurso então nós recomendamos que você teste o Tascade o link está na descrição desse vídeo faça o teste conheça mesmo que você queira o plano grátis ainda assim tem muitos recursos a gente nem mostrou a parte de gestão de projetos gestão de tarefas vou te falar uma coisa é uma ferramenta incrível que vale muito a sua atenção beleza então é isso produtivo eu espero que tenha te ajudado de alguma forma se esse conteúdo te ajudou comenta deixa o seu like coloca a gente em hype venha fazer parte das nossas comunidades venha ficar atualizado sobre as notícias e a gente vai se ver no nosso próximo vídeo tchau